Vou esperar entrar um pouco Eu nem vi se estou na minha página É a lata do nego né Cabelo, cabelo Então está meio mais direitinho que o meu Se não prestei atenção Chegou gente já Esperar entrar mais um pouco Vamos mandar uma pala Vamos achar uma O que a gente racha? Vamos rachar Que mais que todos nós pedem Vamos mandar uma conhecida aí Que quer? Não, eu não estou Preparado para te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Está chegando gente hein Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabasse a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeito Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Coisa linda Boa tarde meu povo Então estou aqui com o Kaká Kaká Everton Isso aí E é aquilo gente Nesse momento aí de dificuldade Estava procurando Alguma coisa Para me manter Trabalho E o Kaká Tem uma lavagem aqui Um lavacar Um lavacar E tornei-me O estagiário Assistente do Kaká Estou trabalhando Ela vai e aprende a cantar É uma troca boa né E eu estou aqui Trabalhando com o Kaká Então você que estiver aqui Em Florianópolis Passando pelo Campeche Campeche Pelo Campeche Passe aqui Na lavagem do Kaká Deixa eu mostrar para vocês aqui Fala o nome aí Kaká É sul da ilha Campeche Florianópolis Na rua Tereza Lopes 135 Para contatar Código diário 48 32 33 35 52 É isso aí? Isso aí E código diário No celular WhatsApp 48 84 984 40 09 70 É isso aí gente Então se você quiser dar uma força aqui Para o Kaká E para o cantor E estiver passando pelo Campeche Passe na lavagem do Kaká Que fica na rua Tereza Lopes Número 135 Campeche Lave o carro e ganha uma palinha ainda É ganha uma palinha né Vou lavar teu carro E vou cantar para você Mas tem que pagar bem viu Tá certo? Caixei dobrado Então Vou ganhar uma caixinha ainda né Então ajuda aí gente Compartilha e você que estiver aqui em Florianópolis No sul da ilha No Campeche Passa aqui na rua Pereza Lopes 135 Mais uma pala? Mais uma palinha Já mandei uma Sou macaco-bulhideiro Agora é com você Uuuuh Aí vai ficar difícil Ele é no pagode Eu sou no pagode Eu sou no pagode O que que você quer? É... Acho que a gente pode deixar fazer isso depois né Vamos lá Naquela mesa ele sentava sempre Me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guarde sei de cor Naquela mesa ele juntava gente Contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida Não doia assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Então gente, já sabem Quem passar aqui pelo Campeste No sul da ilha de Florianópolis Passa na lavagem do cacá Tá bom? Quero lembrar vocês também Que nesse momento que eu não tô trabalhando Fazendo show, cantando por aí Ó, ganhei aplausos do vizinho aqui Não tô fazendo show por aí Eu tô vendendo CD Coletânea Everton Silva Dezoito anos de carreira Com mais de setenta músicas aí Pra você curtir É via WhatsApp O valor é vinte e cinco reais Quem quiser comprar Me contata no WhatsApp Cinquenta e um Nove oito quatro meia quatro Trinta e um nove meia Comprando CD Você me ajuda nesse momento Que eu não trabalho E ajuda também Na realização da live Do dia sete de maio Com Everton Silva E Banda Laboratório Aquele abraço Valeu Cacá? Para que é qualidade Eu já ouvi Tá certo Então gente Um abraço a todos Compartilhe o vídeo Por favor